E aí, caralhinha! Finalizado aqui nosso modelinho, certo? Vazinho utilizando garrafas. Aqui, no caso, eu estou utilizando garrafa de vinho, mas vocês podem utilizar a garrafa que vocês quiserem e criar o modelo de vazinho que vocês quiserem. A pintura aqui, a gente está utilizando a pintura spray, certo? Eu gosto muito de trabalhar com a tinta spray, né? Agora eu vou apresentar para vocês a tinta que eu uso bastante e que eu aconselho vocês a utilizarem. Então, caralhinha, aqui eu utilizo a tinta spray da Radicolo, 400 ml, tem um jato excelente, certo? A vantagem é que não tem problema de utilizar tine, sujar pincel, essas coisas. Acabou, joga fora. E lá na Shopee, certo? Você pesquisando bem, você encontra ela por 13, 15, 17. E se você for comprar ela, acredita aí na sua cidade, porque aqui está 26. E na Shopee eu pago entre 15, 13, 17, 19, dependendo da sua pesquisa e você acha. Então, eu vou deixar o link na descrição aí e nos comentários desse vídeo para quem quiser acessar lá, pesquisar, além de fazer um bom trabalho, nos ajuda também na compra que vocês fizerem. Segue aí o passo a passo desse trabalho aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Aqui a gente acabou de finalizar aquele reforço que eu faço utilizando, aqui nesse caso, aquele tecido perfeito, certo? E ou massa corrida ou, às vezes, gesso. A massa corrida é mais fácil de você utilizar, que ela é mais maneável do que o gesso que a ferventa e endurece. Entendeu? Entendeu? Finaliza e aí dá prosseguimento, tá? Então, é de cada um. Eu, particularmente, eu adoro utilizar, fazer desse jeito, utilizar o perfex, utilizar a massa corrida, às vezes o gesso, mas é de cada um o modo como vocês querem fazer. O tecido, o tecido, o papel e a cola é bem mais simples pra quem tem mais dificuldade e é menos gasto. Então, façam aí, se vocês preferirem, utilizando cola e papel. Certo, agora nós vamos dar prosseguir aqui, né? Agora eu vou entrar com três camadas de massa corrida. Entro com duas, dou o acabamento na lixa pra nivelar e entro com a terceira pra poder nivelar e ir pra pintura. Ou fazer algum detalhe, se alguém quiser, tá? Em relação a massa corrida, eu entro com três, mas você pode aplicar quanto você achar melhor, até o ponto que você achar que já tá bom, que já ficou bem nivelado o seu vazinho. Certinho, galera? Então, segue aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, duas camadas da nossa massa de corrida, massa corrida, massa de corrida. Agora nós vamos entrar com uma lixa 120, pode ser uma lixa gasto e aqui a gente vai fazer o nosso nivelamento, né? Não precisa lixar pra comer bem, vai lixando devagarzinho. Após a gente fazer o acabamento inteiro, aí nós vamos entrar com a terceira e última camada da nossa massa corrida. Uma dica, galera, se você vê que você não conseguiu cobrir muito pra nivelar, você pode entrar com outras camadas. E uma dica também é você pegar com o dedo, né? Vamos levar com o dedo, né? E aí 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 concluir a lixa, eu vou entrar com o branco aqui, depois eu vou entrar com aquela fita, certo, concluindo aqui no branco e vou pintar ele todo de grafite, depois a gente vai tirar a fita para ficar aquela marquinha e conclui dando uma pincelada de verniz, ou como é tinta spray, pode deixar só na tinta mesmo sem utilizar o verniz, certinho? Segue aí! 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 Segue aí!